Galera, vou fazer esse vídeo aqui mais conversa mesmo, não presta tanta atenção no que eu estou fazendo no Rune Porque o que importa é o que eu vou falar agora Pedro Garrosini comentou pra eu fazer um vídeo explicando sobre PK e etc Ele é um cara novo, ele quer entender, ele é um jogador novo Então, vamos lá É o seguinte Pedro, primeiramente cara, como você é um jogador novo, eu acredito que você ainda não sabe sobre o triângulo de combate Na qual alguns estilos sobressaem em cima de outros Então, primeiramente entender o triângulo de combate No triângulo de combate, como é que funciona? Bom, o Mage, ele sobressai no melee Então, o Mage, ele detona o melee Na qual, o melee, ele detona o range E o range, ele detona o magic E aí vai, entendeu? Não sei se está conseguindo entender, mas presta bem atenção Porque é isso Entender isso é vencer na vida, tá ligado? Então, tem esse triângulo de combate Aí, além do triângulo de combate, tem também É... O sistema novo de combate, tá ligado? Na qual o IOC, hoje em dia, ele veio pra arrebentar o PVP de antes Que era bem diferente Calma aí, que tá errado o bagulho, caralho Porra, porra, porra Calma aí Então, o IOC, ele veio pra... Pra mudar tudo, tá ligado? Por quê? Porque hoje em dia, mano Se você souber utilizar a tua barra de combate Mano, fudeu Se você souber utilizar a tua barra de combate Você, mesmo sendo um melee, você consegue matar um cara de mage hoje em dia, tá ligado? Como? Sabendo utilizar o stun, mano O stun no PVP do IOC, hoje em dia Ele é... É o mais importante, cara Você saber utilizar o stun e combar em seguida Aí, tecnicamente Não... Não tem mais aquela parada de triângulo de combate, tá ligado? E é lógico Você, por ser um cara novo, mano Eu já vou... Eu já vou, tipo assim Te beliscar e te falar a verdade Se você tem aquela ilusão De... Vou fazer grana E vou viver de PVP, tá ligado? É bom você já... Já ir abrindo um pouquinho o olho Não é bem assim que funciona Tá? Hoje em dia PVP tá meio morto, mano Essa é a verdade Então, se você tem aquela ilusão de... Vou... Eu vou... Vou PVP todo dia Vou ficar rico em questão de uma semana Não é assim Hoje em dia, cara O PVP, ele... Ele vira um bagulho mais de sorte Às vezes você tá lá E aparece um cara que tá vestindo um bagulho super caro E aí... Você mata ele e ganha o bagulho Mas... É muito raro acontecer isso, tá ligado? Hoje em dia é mais foda Hoje em dia você passa... Uma semana na intenção Vou ficar só PVP E você sai de lá com... 10M, tá ligado? Enquanto... Você faz uma... Uma strip na... No... No... No boss E fica mais rico, mano Então, cara... É aquilo Hoje em dia... O PVP, ele se tornou... Uma válvula de escape, tá ligado? De hobby Então, você quer se divertir e tal... Você vai no PVP Mas não pra fazer grana, mano Pra você se divertir Pra fazer grana... É... O PVP... PVM, tá ligado? É... Araxor, é... Chefão Então, meu camarada... Eu sugiro assim... É legal aprender e ir no PVP e tal... É... Mas... Não se iluda achando que você vai viver por conta disso, tá ligado? Você tem que ter um bagulho por trás Você sendo um cara novo, mano... Você raramente vai... Vai entender o que eu tô falando sobre... Estunar e combar em seguida... Ou de triângulo de combate Então, pra você entender isso melhor... Eu sugiro... Primeiro... Você... Quer aprender a lutar, mano? Vai aprender no duel, tá ligado? Vai duelar a galera do... Do Grand Exchange... Né? Vai... Vai na... Duel Arena... Faz um... Uma luta casada... Valendo sumon... Valendo comida... Aí, cara... Você vai treinando, mano... Tudo é questão de treino, tá ligado? Eu... Eu no início, mano... Eu no início, não... Até hoje... Eu gosto de, às vezes, eu tô parado... Eu falo, mano... Vou duelar o cara... E, automaticamente, eu já faço... A luta... Já imaginando que tá valendo, tá ligado? Isso ajuda bastante... Então... Vai praticar... Chama os caras pra lutar... Valendo... Valendo Protect, tá ligado? Protect from melee... Protect from... Sei lá o quê... Isso... Isso ajuda pra caralho... Na hora do... Vamos ver... E... Aquilo... Você é um cara novo, mano... Então... Eu vou te dar uma dica... Quando eu era... Quando eu era cara... Um player fraco, mano... Eu não tinha 99... Essas coisas... Eu costumava priorizar... Sempre... Habilidades de ataque, mano... Então... Se você tá upando... Defense... Focando na defesa e tal... Eu sugiro você... Um cara que quer aprender a... Lutar e tal... No... No PVP... Eu sugiro você priorizar um pouquinho... Habilidades de ataque, mano... Tipo... Magic... Tipo... Range... Tipo... Strange de ataque, tá ligado? Porque... É eles que vão fazer você matar o cara... Na hora do... Do... Téria... Tá foda, mano... Acho que eu não vou dar conta de matar... Essa Araxi, não... Sem Summon... Então é isso... Pedro... Espero que você dê um like aí... E... Tamo junto, tá ligado? E... Pessoal... Que... Que é PVP... Que curte... PK e tal... Se eu esqueci de falar alguma parada aí pro Pedro, mano... Me corrija aí... Vamos ajudar o cara aí... Pra... Quem sabe num... Num futuro próximo... Eu tá fazendo um vídeo com ele... Mas não... Eu... Fazendo um vídeo matando ele... Beleza? Ô Pedrão... É nóis, mano... E... É isso aí, galera... Dá like aí no vídeo... Se você curtiu... Como vocês podem ver... Eu ainda tô na pegada... Mesmo... Mesmo sendo meio cabeça dura, né... Tô... Aaaaah... 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 Me fudir, véi... Não vou dar conta de matar ela assim, véi... Então... Dá o like aí, mano... E... Fica atento porque... Sempre que possível... Eu vou tá fazendo um vídeo... Trocando uma ideia... Né... Falando nisso... Eu curti fazer esse vídeo aqui, mano... Bateram um papo com vocês... Então... Deixa aí algum... Algum comentário aí, mano... Falando sobre o próximo vídeo... Faz um vídeo falando não sei o que... Certo e tal... Tá ligado? É bem... É bem legal essa interação aí... Que dá pra gente fazer... Então... É nóis... Dá o like aí... E... Eu vou... Eu vou gravar até o final aqui... Pra ver se eu vou conseguir matar... Pra vocês verem... Eu acho que eu não vou dar conta não, mano... Tá muito foda... Tchau... 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 Eu esqueci de falar alguma parada sobre o PVP... Importante aí pro Pedro... E... Fica atento... Porque eu vou finalizar esse vídeo... E já vou... Fazer um novo... Beleza? Falou!